Já estamos de volta com o seu Aqui Tem, esse sabadão muito especial, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, você dos quatro cantos da cidade, aquele abraço! Hoje, sabadão, é um excelente dia para você sair, fazer suas compras, aproveitar, está reformando, está construindo a sua casa, está precisando de que? De economia? Está precisando de preço baixo? Então, a partir de agora, eu vou te dar dicas diretamente aqui do Castelinho, material de construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Lembrando que são duas lojas aqui na Avenida Grande Circular, você tem a opção de loja que fica em frente ao Shopping Cidade Lerte, é esta loja que eu estou. E também a loja que fica em frente à delegacia, sim, para você, é claro que não precisando economizar. Mas também temos uma outra dica para você também, que fica no bairro Santa Etelvina, é a maior loja, é o centro de distribuição, te aguardando para você comprar, aproveitar e economizar. Forma de pagamento, 12 vezes nos cartões e cobrimos a oferta do concorrente. Acelera aí e vem comigo! O que você está precisando aí para a sua casa? Cubas? É? Está precisando? Pia inox? Olha só, senhoras e senhores, essas cubas inox que você vai encontrar aqui no Castelinho, material de construção. Vou falar desta cuba redonda de R$ 287,00. Inox, viu, senhoras e senhores? R$ 287,00 inox escovado. R$ 287,00 você vai encontrar hoje no sabadão aqui no Castelinho. A Emerson, eu preciso de uma quadrada. Agora temos esse modelo de R$ 213,00. Uma cuba inox lisa de R$ 213,00. Ei, Emerson, tem para mim a área de lavabo? Tem! A sua área que você tanto quer, né? Você monta na sua casa para você lavar sua roupa, sua área de limpeza. Pois é, nós temos aqui também essa cuba tanque inox de R$ 380,00. Essas ofertas hoje no sabadão para você não perder a oportunidade de economizar aqui no Castelinho. Gostou? Vem para cá! Esse recado é para você que está construindo e reformando aí o seu banheiro, né? Para deixar seu banheiro bonito, o próximo ano está chegando aí e você vai aproveitar esse dezembro para você fazer aquela pequena reforma ou aquela grande reforma. Então deixa com a gente, vem comprar tudo aqui no Castelinho Material de Construção. Quero te dar essa dica super importante do gabinete. É um kit completo, espelho, cuba, é o completasso, tá gente? Esse kit completo de gabinete você vai encontrar nesse modelo aqui transparente de R$ 822,00. Isso mesmo, R$ 822,00 na super oferta hoje no Castelinho. Emerson tem outras cores, temos. Olha aí, senhoras e senhores, olha esse passeio nas cores dos kits que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Então vem, sabadão! É sabadão da economia, é sabadão da alegria para você comprar aquilo que você está precisando. O kit você encontra aqui, os gabinetes completasso, só aqui no Castelinho Material de Construção. Deixa eu te dar outra dica também. Nós temos essas mesinhas aqui decorativas. Olha as cores dessas mesas que você vai encontrar aqui no Castelinho. Sabe de quanto? R$ 227,00. Está super barato, vai ficar super lindo. Olha esse design dessa mesa, do centro, para você ter na sua casa, no seu apartamento. Então corre para cá, para o Castelinho, que aqui você encontra também toda a parte de decoração para deixar a sua casa perfeita. Prateleiras, temos! Olha isso! Preste muita atenção nessa dica, senhoras e senhores! Sim! Prateleiras e suportes. Olha só os modelos. Olha aí os tamanhos que você está precisando organizar. Sua sala, o seu quarto, o seu escritório. Ah, meus amigos, eu tenho certeza que você vai gostar. Vimos as prateleiras coloridas também. Olha aí, senhoras e senhores, que bacana todos os tamanhos. Sabe esse espaço ocioso que está aí na sua casa? Então corre para o Castelinho, que aqui você vai tirar todas as suas dúvidas com nossos vendedores e eles vão te indicar a peça certa aí para a sua casa. Olha só como ficou bonito esse espaço. Pois é, esse espaço pode ser aí na sua casa também. Prateleiras e suportes você encontra aqui no Castelinho para você organizar seus livros, os seus produtos aí da sua sala, decoração. Tudo isso você encontra aqui no Castelinho. Olha só que bacana! Então vem para cá você também. Vamos falar de luminárias? Vamos falar de luz? Que haja luz na sua vida! Iluminárias pendentes você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Olha só esses modelos aí para você ter aí na sua cozinha, para você ter no seu escritório, no seu quarto. Aí você escolhe o modelo, né? Olha só que bacana, vai ficar lindo, viu gente? É um detalhe a mais aí na sua casa a iluminação. Você precisa ter o melhor na sua casa. Aliás, gente, a sua casa merece sempre o melhor e merece Castelinho Material de Construção. Eu tenho as minhas preferidas, os pendentes preferidos aqui do Castelinho. Agora, olha só, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, esses pendentes aqui, ó, que acabaram de chegar aqui no Castelinho Material de Construção. Olha só que lindo, gente, esses modelos aqui, ó, para você ter aí na sua cozinha, né? Cozinha americana? Pois é, nós temos esses pendentes aqui que vai ficar super show aí na tua casa. E olha só, senhoras e senhores, outros modelos também, novidades, variedades, você encontra em um só lugar, só aqui no Castelinho Material de Construção. A sua casa, ela fica perfeita nos detalhes, não é? E eu estou aqui nesse setor aqui de fechaduras e também de puxadores, para te dar essa dica muito importante para você ter o melhor aí na sua casa. Já imaginou um puxador desse na entrada da sua casa? Ou no seu quarto também, você merece, viu? Pois é, você vai encontrar esses puxadores aqui no Castelinho Material de Construção, todos em Nox, na super oferta e promoção neste sabadão. Então não deixe a oportunidade de passar, sua casa é linda nos detalhes. Puxadores aqui no Castelinho. Agora a gente dá uma outra dica, como é que está o piso da sua casa, hein? Está com aquele piso antigo, está precisando e está pensando em trocar o piso aí da sua casa? Pois é, aqui no Castelinho tem a maior variedade em pisos, revertimentos e porcelanatos. Então antes de você gastar tempo e dinheiro, corra para o lugar certo aqui no Castelinho. São três lojas, duas lojas na Avenida Grande Circular e o centro de distribuição que fica no bairro Santa Eta Alvina. Forma de pagamento, o Emerson, 12 vezes nos cartões, pagamento à vista, tem desconto especial na hora e cobrimos a oferta do concorrente. Como este exemplo aqui, este revertimento que você vai encontrar aqui de R$ 46,99. R$ 46,99 na super oferta e promoção e outros modelos de pisos, revertimentos, porcelanatos que você só encontra aqui no Castelinho. Eu te falei que aqui também tem tudo para a sua casa em um só lugar, decoração e também toalha de mesa. Olha só senhoras e senhores os modelos aqui, olha o Natal, está chegando o Natal. Pois é, aí você encontra aqui, aí você pode comprar no Metro que custa R$ 12,00 o Metro. Aí tem outros modelos, agora esse modelo lindo serve até como papel de parede, gente. Olha só que modelo lindo dessa toalha, que serve também como papel de parede, que custa R$ 40,00. Esse dourado lindo, gente, olha que lindo, R$ 40,00 o Metro. Vem para cá, você também. Chama a gente no Zap, 99399-1667. 99399-1667 é o WhatsApp do vendedor direto. E está todo mundo aqui comprando, aproveitando, economizando. Família reunida no Castelinho Material de Construção. Três lojas, duas lojas na Grande Circular, o centro de distribuição que fica no bairro Santa Etelvina. E cobrimos a oferta do concorrente. E você pode parcelar suas compras em 12 vezes sem juros. Eu falei para você que é Castelinho, material de construção, que no varejo no Atacado, ninguém vende mais barato. Bora reformar, bora construir. Agora no Arquitem, tem a super dica da Caroline Creds. Se liga aí! O dinheiro que você precisa para esse mês de dezembro, para você comprar o material escolar, para você comprar algo para a sua casa, para o seu Natal completo, você encontra onde pensou em dinheiro? Pensou o Caroline Creds? Sim, senhoras e senhores, o nosso QR Code está na tela. Aproxima aí a câmera do seu celular, para você saber muito mais, entrar em contato com a gente. Hoje é sabadão! Hoje é um excelente dia para você pensar em dinheiro e ter dinheiro na hora. Quem tem dificuldade em relação a pagar todas as suas contas, quem tem o sonho também de comprar aquele presentaço ainda no mês de dezembro, a oportunidade é agora, hein? É agora. E só a Caroline disponibiliza esse serviço, tá? Adesão do contrato de 5%, refinanciamento, portabilidade, saque no cartão de crédito BMG, tá? Tem quem tem um cartão, já fez a adesão, tem saque disponível. Procura a Caroline, qualquer uma de nossas lojas, que a gente verifica a disponibilidade, libera o dinheiro em 3 minutos, a gente já faz toda a operação, 40, 50 minutos, o dinheiro já está na conta. E você que está nos assistindo agora, você que é aposentado, você está dizendo assim, poxa vida, eu não quero sair de casa, como é que eu faço? Não tem problema, temos aí todos os canais digitais, tá? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, online, só é nos chamar, nos acionar, que automaticamente vamos estar respondendo. Lhe direcionando para um consultor, para atendimento rápido e com todas as possibilidades que tiverem disponíveis. E quem já tem um prétimo? Não tem problema, a gente pode estar refinanciando o seu contrato, liberando aquele troco tão desejado para organizar a vida. Se quiser fazer a portabilidade do contrato de um banco para o outro, a Caroline também está aqui à disposição. Você tem até 3 meses para começar a pagar. Olha que maravilha, isso que é o bacana, né? Perfeito, organizar a vida esse último final de ano e deixar aí as contas todas em dia. Então faça o seu empréstimo agora mesmo, entre em contato com a gente, tenha uma certeza absoluta, a menor taxa do mercado e você vai ficar feliz da vida e despreocupado também, porque está vindo aí, volta às aulas, material escolar das crianças, aí você fica desesperado. Calma, que Caroline Crédito está aqui. Tem a solução, organizar a vida, material escolar, organizar de novo uma viagem, quem sabe iniciar o ano de 2021, né? Com todas as mudanças que nós tivemos aí nesse ano de 2020. E a Caroline está aqui para solucionar o seu problema, ter o dinheiro na hora. Agora atenção, muita atenção, tem limite no cartão de crédito? Você tem? Como é que faz? Só é chegar na Caroline, nós temos um produto maravilhoso, é o Troca Créditos. A gente faz a inversão do seu limite do crédito em dinheiro. 30, 40 minutos, o dinheiro está na conta. Melhor de tudo, parcelas fixas de 8 a 12 vezes. Olha só, é isso que você estava esperando no seu sábado, né? Essa dica imperdível para você aposentado, pensionista, funcionário público, você tem essa chance aqui na Caroline Crédito. Muitos serviços, muitos produtos, né? Muita disponibilidade, não esquecer do servidor público federal, nós temos Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército. Aquele militar de carreira, a gente está aqui disponível, está liberando 30% de consignado, consignado, parcelas fixas de início ao fim, com liberação de 24 a 48 horas. Tudo isso na sua mão, na palma da sua mão. Pegue seu celular agora mesmo, aproxima aí desse QR Code que está na tela e você será direcionado para você saber muito mais. Tem lojas espalhadas na cidade? Toda a cidade, Grande Circular, Bola do Produtor, Parque 10, Alvorada, Marcílio Dias, Guilherme Moreira e aqui no centro, na Matriz, no edifício Manaus Shopping Center. A Poliana está te aguardando. Hoje, Sabadão, Plantão Especial, as meninas estão aqui. Eu tenho certeza absoluta que você gostou dessa dica. Quer dinheiro? Pensou em dinheiro? Está precisando aí para você pagar suas contas, comprar a ceia do Natal, comprar o presente dos filhos da família e também realizar o seu sonho, viajar, comprar um carro, comprar sua casa. Olha aqui, Caroline Cred, em contato com a gente agora. Entre em contato agora, nesse exato momento, para você tirar todas as suas dúvidas e também ter a oportunidade de ter dinheiro na conta, porque não demora, é rápido. É tudo muito rápido, tá? Fora a possibilidade de passar três meses para organizar a vida e começar a pagar, tanto no refinanciamento quanto no contrato novo, tá bom? O saque do cartão BMG também é muito fácil, muito rápido, tudo eletrônico, não assina papel nenhum, tudo digital. Tudo isso para você. Obrigado, viu, Poliana, sempre aqui no ar que tem, dando essa dica, que é uma dica super importante para você, que tem gente que está apertado nesse tempo, né? Então, a Caroline Cred está aqui para lhe ajudar e dar um fôlego, né? E tem a solução todos os sábados aqui, a Caroline junto com toda a população, com todos os aposentados e pensionistas, funcionários públicos, a disposição para lhe servir. Obrigado, amiga. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado, gente. É isso aí. O nosso amigo cliente está aí também, resolvendo a vida. E você, o que você está esperando? Entre em contato com a gente agora mesmo, Caroline Cred. Seguinte, vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta com mais dicas, ofertas, promoções e, é claro, a tua participação no seu Aqui Tem. Não sai daqui não, que eu volto com muitas dicas de compras nesse sabadão. A gente vai, mas a gente volta. A gente vai, mas a gente volta.